Boa noite, autoridades presentes, nossas torcidas organizadas, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma Cristo Redentor, as torcidas organizadas do Estado do Rio de Janeiro. Dividem comigo aqui essa solenidade à presidência, o nosso querido amigo deputado Carlos Mink, coautor também dessa homenagem, e o nosso querido também grande amigo, presidente dessa casa, presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, que está na casa em uma live, pede desculpas pelo atraso, mas que assim que finalizar a sua live, ele estará aqui conosco. Convido aqui, para compor a nossa mesa de honra, nosso presidente da Anatorg, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, o senhor Luiz Cláudio do Carmo. Claudinho, cadê o Claudinho? Convido também o ex-presidente da Anatorg, o senhor Alex Mindum, Minduim, desculpa. Quero convidar para compor também a nossa mesa de honra, nosso tenente Bruno Correia de Sá Machado, do Batalhão Especializado de Policiamento e Estádios, do BEP. Convidar também a nossa diretora, sul da Anatorg, Maria Roberta Lopes Filho. Mari, Mari Roberta Lopes Filho. Mari não está? Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito, em pé, para ouvirmos o nosso hino nacional. Obrigado. 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 Andando o Congrado de Pintuba e Bartal?... ir partindo. Davi. Fugidos, brilho do céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria mágica, na casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol é mais gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente em berço esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, dona da casa, salve e sol Brasil, que o amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelados Perdi o verde e louro dessa flâmula Mas no futuro e glória não passaram Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Lídera adorada Entre outras rio, é só o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É só a lã e gentil Pátria amada, Brasil Obrigada Hoje, a Alerje se torna um estado de futebol Com essas torcidas lindas, representativas E que simbolizam o movimento histórico e cultural Popular do futebol carioca e do futebol brasileiro Eu tenho muita honra de ser autora Em conjunto com o deputado Carlos Mink E com o presidente e deputado André Ciliano Nessa homenagem Porque é uma homenagem muito simbólica E muito importante para a nossa conjuntura atual Lembrando que a organização popular das torcidas Tem uma história de defesa da democracia E a gente lembra bem do senhor Jaime de Carvalho Que criou a Charanga do Flamengo em 1942 E que foi a primeira torcida organizada, de fato E do movimento da Gaviões da Fiel Que foi em São Paulo Eu, inclusive, citei isso no dia da aprovação Dessa homenagem aqui no plenário, nessa casa Em que a torcida fez sua primeira manifestação Em defesa da democracia contra a ditadura militar na época E nós, como parlamentares, estamos aqui Em defesa dessa democracia E contra a criminalização Seja ela em que setor for Nós três, somos três parlamentares Que defendemos a manifestação livre e democrática E hoje, queremos que com essa homenagem Nós saiamos daqui com compromisso De defesa das nossas torcidas De defesa da anistia Para os nossos times que estão impedidos De entrar nos estados Quero Eu vou ler um pouquinho aqui Porque eu acho que pega bem O que eu estou sentindo nesse momento Essa honraria Que damos hoje às nossas torcidas É o reconhecimento da sua importância Não somente para cada time aqui presente E aqui temos o Vasco O Fluminense O Flamengo O Botafogo O América A torcida feminina Do Vasco Torcida jovem Quando falamos De cultura Quero falar de toda uma forma de expressão E muitas vezes nela O único lugar Em que os jovens De nossas periferias Da nossa Zona Oeste Da nossas comunidades Encontram um verdadeiro abrigo E se sentem parte De um grupo Taxar essa forma de violenta Atenta contra a nossa forma De entender Esse grande fenômeno cultural Que é a organização da torcida Em torno do futebol Essa forma de expressão Também nos atinge Como não se envolver Estando no estádio E ouvir as torcidas Entoarem os cantos de incentivo Para seus clubes E animando principalmente Os nossos torcedores E as nossas crianças Nossos filhos Que se empolgam Com essa grande festa No estádio O que seria do estádio Sem as torcidas E o que seria das torcidas Sem as organizadas Eu falo um mero edifício vazio O jogo ainda ocorreria Mas sem a vibração E a energia Que flui do campo Para a arquibancada E da arquibancada Para o campo Quantas torcidas Não se intitulam Camisa 12 Como se fossem realmente O 12º jogador Quero lembrar Que o nosso mandato aqui Nossos mandatos Meu, do Mink E do André Incentivamos as organizações Populares sim E é somente através Da organização popular Que conseguimos avançar Enquanto sociedade Em direitos Não é sem motivo Que toda vez Políticos e partidos Pouco efeitos A democracia E a gente tem visto Muito bem isso Na nossa conjuntura atual Atentam contra os direitos Da população Os primeiros A serem extingidos São as organizações populares E nesse contexto Eu Não vou me estender muito Mas eu quero passar Um dever de casa Para cada torcida Que nós vimos Atos de violência Isoladas Durante todo esse tempo E nesse fim de semana Então A bela frase Que todos entoam Queremos Senhor Tenente Que seja punido O CPF De cada cidadão Que se traveste Da camisa Dos nossos times Com agressividade E violência Pelas ruas Queremos que seja Punido o CPF Não o CNPJ Das torcidas E mais Quero dizer A todas as torcidas Que vocês propaguem Que essa casa Está solidária E querem assumir Um movimento Em defesa Da anistia E em defesa Das nossas torcidas Contra essa criminalização Porque no geral A gente sabe bem Quem é que é punido É o jovem negro O jovem pobre Das nossas comunidades Das nossas periferias Que encontram no futebol Essa forma organizativa E bonita De se ver E aí fica o dever De casa minha Que eu quero passar Para cada vocês Porque a gente Tem muito trabalho A gente também Quer que vocês Assumam isso Com a gente Para cada ato De violência isolada Eu vou pedir E aí peço mesmo Que cada torcida Se for Torcedores isolados Ou manifestantes Que hajam Com violência Nas ruas Que vocês façam Nota de repúdio Oficial Nas redes Contra qualquer tipo De vandalismo Agressividade E violência Pelo que a gente Viu nesse final de semana É muito importante Que cada torcida Aqui assuma Essa responsabilidade Para que a gente Possa combater E possa justificar Que a punição Seja individual E nunca coletiva Porque são ações Isoladas E não do grupo E a outra É que a gente Assuma de fato Essa campanha Da anistia E vocês podem contar Com nossos mandatos E com a Lerge Nessa solidariedade Temos uma casa Que respeita O futebol Todos os deputados Aqui têm as suas torcidas E vocês podem contar Conosco para isso No mais Eu quero deixar um recado Estou vendo a torcida Feminina Vascaína Quero deixar um recado Para a minha torcida Feminina Rubro Negra É Hashtag Cuca não E a gente sabe Quais são os motivos Motivos óbvios Para essa recusa Muito obrigada E boa honraria a todos Vou passar a palavra Para o meu querido Deputado Carlos Ming Bem, boa noite A todos E a todas Boa noite Querida Zeidã Companheira Prestigios Autoridades E também Anatorg E todas as torcidas Organizadas Que estão aqui dando Uma amostra Zeidã Sentadas aqui Todas juntas Na maior paz Isso é o esporte Isso é o respeito Essa sempre foi a mensagem Da Anatorg Na verdade Eu O mandato da Zeidã O mandato do nosso presidente André Siciliano Que está chegando aqui Sempre fizemos várias leis Em conjunto Sobre vários temas Temos ligados A educação Fizemos uma lei Sobre o ecoturismo Até o cicloturismo E Recentemente A pedido das torcidas Organizadas Nós fizemos a lei Estádio sem mordaça Porque muitos Torcedores Estavam sendo impedidos De entrar no estádio Escrito aqui Na camisa Num boné Numa faixa Torcida antifascista Tricolores de esquerda Vaz comunista Ou qualquer coisa E aí Essa lei nossa Foi apenas para fazer valer Eu que já estava na Constituição Foi o cúmplice da Constituição A livre expressão A liberdade de expressão A gente teve que fazer uma lei E conversar Com os nossos amigos da PM Com os secretários Para fazer cumprir O desejo da torcida E pelo que a gente sabe Até agora Está sendo cumprida Qualquer coisa Em contrário Comuniquem a nós Que a gente vai em cima Porque uma lei Tem que ser respeitada Na verdade Hoje Nós Os três mandatos Zeidã André Siliano Carlos Mink Ao homenagearmos A Anator E as torcidas A gente está querendo Prestar uma homenagem Aqueles que se dedicam A um esporte saudável A uma competição saudável E que muitas torcidas Eu diria a maioria delas Zeidã Tem dado orientações Muito expressas Contra frases racistas Contra frases machistas E homofóbicas As torcidas Têm um papel social Os dirigentes E chefes de torcida Além de propagarem Seus craques Seu hino Seus valores Suas palavras de ordem As cantorias que estimulam os times Têm sim um papel De combater O racismo O machismo A homofobia Porque isso não é cidadania Alguém ser discriminado Pela cor da sua pele Pela sua crença religiosa Pela sua sexualidade Isso infelizmente Tem sido estimulado No Brasil Nos últimos tempos Mas a gente não quer Uma cultura de ódio A gente quer uma cultura De paz Quando a minha companheira Zeidã Fala com propriedade Do que a gente está escrito aqui No peito Está aqui agora Melhor Anistia Nós não estamos querendo Anistiar a violência A gente está querendo Que quem errar Pague pelo seu erro Não o clube O torcedor Porque aí você está penalizando Milhares de pessoas Que condenam Em boa hora A Zeidã lembra Que as torcidas Podem e devem Condenar Fortemente Até afastar das torcidas Aqueles que praticam A violência Uma coisa É a provocação Que é normal Você provoca outro time Fala que ele vai perder Que ele é banana Que ele é isso Que ele é aquilo A outra coisa É a violência física Que pode levar à morte Eu não vi até hoje Claudinho Um dirigente de torcida Pregar a violência física Contra o adversário Se alguma pessoa faz isso Infelizmente Há os que fazem Que ela seja Identificada E punida Para os clubes Milhares de torcedores Alguns gastando O que não tem Diga-se passagens Zeidã Nós vimos um estudo Recente Que mostra Que o custo real Deveria ser No máximo 40 E não o dobro disso Esse é outro ponto Para democratizar mais O acesso aos estádios É a alegria do povo Não pode ser tão caro assim Parece que a gente está onde? Na Suécia Nos Estados Unidos A gente está no Brasil E a renda tem diminuído Tem muita gente sem emprego Então a gente não pode cobrar Os olhos da cara Para esse prazer Tão grande Que as pessoas têm De ir lá Torcer Pelo seu clube Pelo seu craque Chorar Gritar Vibrar Com essa alegria Que os nossos Grandes jogadores dão Nós estamos estudando As assessorias jurídicas Da Zeidã Do nosso mandato O André Siciliano Colocou até a Procuradoria da Casa Para nós fazermos também os três Uma lei Pela anistia aos clubes E aos torcedores E que puna sim Aqueles que cometam racismo Que cometam agressão Que firam o seu Torcedor adversário Isso não é harmonia Isso é brutalidade Então nós estamos aqui Para homenagear vocês Que ao estarem hoje aqui Sentados Ombro a ombro Flamengo Botafogo Vasco Fluminense América Quem está aqui brigando com alguém Quem está vendo um inimigo No que está sentado ao lado Nós queremos o bom esporte O gol O bom desempenho Até o bom desafio Mas a gente não quer que ninguém morra Que ninguém seja discriminado Parabéns 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 a Anatorg Parabéns as torcidas organizadas Pela paz Pela liberdade de expressão E pela anistia Vamos aprovar a lei Da anistia Ao torcedor e ao clube E que o agressor Pague pela agressão E seja excluído Das suas torcidas Parabéns Parabéns Que possam ir com o seu radinho de pilha E a gente vê aquelas cenas do povo Podendo participar dessa festa do futebol Quero aproveitar o momento Para convidar o presidente da Anatorg O senhor Alex Mundim Para fazer a transmissão do cargo E a assinatura do termo de posse Ao seu sucessor O senhor Luiz Cláudio do Carmo O Claudinho O novo presidente da Anatorg E um minuto, dois minutos de fala Por favor Vou aproveitar para anunciar aqui A presença do Guilherme Ribeiro Secretário de Movimentos Populares Do PT do Rio de Janeiro Presença do Fábio Dantas Muito obrigada Sessor especial do governador Obrigada pela presença Márcio Garcia Sessor especial do governador Lucas Tavares Da diretoria Torcida Mancha Negra do Vasco Fabiano Marques Presidente da torcida Força Jovem do Vasco Nós vamos anunciar Daqui a pouco todas as torcidas Anderson Clemente Presidente da torcida Raça Rubro Negra E o Dário Souto Fundador da torcida Inferno Rubro Aplausos Aplausos Boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação, estou aqui no estado do Rio de Janeiro, o estado me acolheu, acolheu minha família. Sempre digo para os meus amigos e torcedores organizados, minha família é responsável, não é? Lá pelo Salgueiro, apesar de ser uma família que nasce lá no estado de São Paulo, sempre estou aqui, praticamente cada dois meses. E estar aqui na LERJ, junto com as maiores torcidas organizadas desse estado, talvez as maiores torcidas também do Brasil, para mim é uma grande satisfação. Estar aqui com o meu amigo Claudinho, um cara que eu conheci no mundo das torceiras organizadas e que comigo vem construindo, ao longo desses 10 anos, a Anatória. Pois bem, eu quero ser muito sucinto, tenho apenas dois minutos para estar falando com vocês, mas quero, acima de tudo, agradecer a deputada Zaidan, o deputado André Siciliano, o deputado Carlos Mink, são pessoas que eu tenho um apreço à parte, pelo que eles defendem aqui no estado do Rio de Janeiro, e na qual eu comungo também, muitas das bandeiras que eles levantam, e da importância de se ter um projeto como esse, anistiando ou buscando a anistia das torcidas organizadas, sobretudo nesse estado. E eu sempre digo para o Claudinho, e sempre digo para a diretoria da Anatória, e para todos os amigos que me acompanham nas redes sociais, que o que reverbera, aliás, o que ocorre nesse estado, o que ocorre no estado de São Paulo, reverbera para o resto do país. E eu não tenho dúvida que essa sessão aqui, ela estará sendo reproduzida, Claudinho, nos próximos 27 estados, sem sombra de dúvidas, porque as torcidas dos demais estados estão nos observando. E a busca da defesa das torcidas organizadas nas arquibancadas do nosso país, tem sido, ao longo desses 10 anos, uma das funcionalidades da Anatória. E, nesse momento, buscando a responsabilidade, acima de tudo, do indivíduo que comete qualquer tipo de arbitrariedade nas ruas e avenidas do nosso país. E respaldando o CNPJ dessas grandes instituições, que têm 30, 40, 50 anos. E, para a gente, é muito importante. E é importante porque as torcidas têm uma história ímpar com a nossa sociedade, não só do ponto de vista da questão de estar na arquibancada torcendo e incentivando seus clubes, mas também do ponto de vista de exercer um papel, muitas das vezes, deixado de lado pelo estado ou pelo nosso próprio país. E as torcidas mostraram isso durante essa pandemia. São as primeiras instituições a estender a mão para quem precisa, seja qual for a ação, qual a necessidade do morro ou da favela. As torcidas estão lá, estendendo as mãos. E, durante esse período pandêmico, nós demonstramos o quanto esse movimento tem força no nosso país. Então, Claudinho, nessa data de posse, em que você vai estar à frente de um movimento que representa mais de 3 milhões de torcedores no nosso país afora, aqui no estado do Rio de Janeiro, chegando a quase 2,5 milhões de torcedores organizados e não organizados, eu desejo para você não só sorte, energia, mas, acima de tudo, sabedoria para tocar esse grande movimento que talvez seja, pelo menos na minha opinião, um dos maiores movimentos sociais existentes, pujantes e em movimento literal no nosso país. Então, meu irmão, sucesso na caminhada. E é isso. É a Anatorg, fala conosco e não sobre o nosso. Nós, mano, estamos juntos. Estamos juntão. Bom, como eu acabei de falar com o Mindu aqui, até difícil falar depois dele, que é um cara excepcional. Como ele falou, conquistamos essa amizade no decorrer dos anos, tanto ele como a da Gaviões e eu como a da Força Jovem do Vasco. Nos conhecemos nesse mundo. Começamos a construir essa realidade que, muito tempo atrás, era muito criminalizada e, hoje em dia, ainda continua sendo. E essa é uma das nossas grandes lutas para desconstruir todo esse embrólio que vem acontecendo e mencionando as torcidas organizadas. Primeiramente, gostaria de agradecer a casa, ao presidente André Siciliano, que abriu as portas, juntamente com a deputada Zeidã, Carlos Mink, obrigado por essa oportunidade. Aqui estão todos representados, todas as torcidas do Rio. Acreditaram, estão acreditando em todo esse movimento, em todo esse processo que a gente vem construindo ao longo do tempo. De antemão, já deixo aqui um recado bem emocionado, porque é difícil ser um representante de muitas torcidas. eu fui representante da Força Jovem e a gente sabe o que ia passar por uma torcida organizada. Agora, passando por várias, acredito que todas aqui estarão no mesmo caminho. Converso, hoje em dia, muito com o pessoal do Flamengo, com a Torcida Jovem, com a Raça, com a Yang, torcidas que já foram um dia meu adversário. Hoje em dia, somos todo mundo numa caminhada só. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês, a toda a torcida vascaína, minha base, cresci ali no meio, aprendi a ser um torcedor raiz de arquibancada, aquela arquibancada que a gente raspava e saia aquele concreto, hoje em dia está tudo modernizado. Mas, enfim, a gente tem essa coisa no sangue de ser raiz de arquibancada, como todos vocês aqui. Então, agradeço muito essa grande oportunidade, agradeço ao Mendoim, agradeço à Anatorg, agradeço a todas as torcedoras do Rio, todas as torcedoras do Brasil que estão nos vendo agora, porque esse momento é muito importante. Grande camarada, que há muito tempo já tivemos o lado oposto, e hoje a gente está do mesmo lado, o André, conhecido mais como Bodão, ex-presidente da Torcida Jovem do Flamengo, aqui o meu agradecimento especial, você é o cara top, irmão, estamos juntos, porque deve é. Deixo o agradecimento aqui também, que se não fosse essas pessoas da base, é importante dizer, as pessoas da base que ajudam a gente. Então, gostaria de agradecer o André Conceição, o Ronaldo, por terem feito todo esse trâmite, estarem ao nosso lado em todos os momentos que nós precisamos, e a gente veio desenvolvendo isso, e graças a eles e a todos nós aqui, todo mundo da casa, estamos aqui hoje com essa galera imensa. Muitos falaram para mim, pô, Cláudio, não vai ninguém. Pô, vai, bobão, não vai ter ninguém lá contigo não. Você acha que vai ter? Vai ter não. Jogo do Flamengo hoje, não sei o quê. Muitos torceram contra, muitos torceram contra, mas hoje estamos aqui, demonstrando que isso é real, que isso é verdadeiro, e que a gente vai caminhar só numa reta, que é a reta da anistia para as torcidas. A gente tem que demonstrar, a gente tem que trazer o diálogo, a gente tem que trazer para o debate, porque tem organizações que ainda não acreditam em nós, e nós temos que demonstrar que a gente tem capacidade, sim, de sentar e conversar de diálogo para diálogo, cara a cara, e mostrar que nós somos torcedores, porque nós carregamos a sociedade da classe A a classe A, a classe A a classe A. Então, a gente tem essa grande habilidade de conversar com todas as classes. Isso é muito importante, não só para nós, mas para todo o Brasil. Como o grande Minuinha aqui falou, nós somos o braço da nação, nós somos o braço do Brasil. Por quê? Explico. Porque todas essas tragédias que tiveram aí, nós, torcedores, torcidas organizadas como vocês, foram lá para Petrópolis, foram o primeiro frente de linha lá a ajudar o povo. Na Bahia, foram todas as torcidas do Brasil se mobilizaram para ajudar o povo baiano. isso são só duas que estavam mais em evidência. Fora outras e outras que as torcidas fazem. Aqui no Rio, por exemplo, ajudam uma vez por mês as pessoas de rua. Então, eu acho que não só isso. Doação do agasalho, começaram já a fazer, algumas torcidas já começaram a fazer, tenho certeza que as outras vão começar a fazer também. Enfim, então, minha gente, meu povo, minhas torcidas, hoje eu falo minhas torcidas porque hoje eu não tenho uma bandeira só, eu já tenho várias bandeiras. Então, eu agradeço a todos, com muito respeito a todos vocês, a todos vocês, e espero que vocês estejam junto com a Anatorg para caminhar e a gente trazer, isso aqui vai ser o pontapé inicial, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, porque todo o Brasil merece uma oportunidade dessa que está acontecendo aqui. No Sul tem problema, Norte e Nordeste é massacrado, as torcidas lá são massacradas. Então, a nossa visão vai ser agora, Rio de Janeiro, a gente está começando a caminhar, tenho certeza que aqui vai dar certo e a nossa visão como Anatorg, a gente vai buscar Norte e Nordeste porque lá eles estão sendo massacrados e estão pedindo ajuda da gente. Então, vamos ter um pontapé inicial aqui, vamos levar para todas as torcidas o que tem que ser feito, o que tem que ser falado. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Vamos juntos. Fale conosco, não sobre o nós e anistia já. Ficou? Ficou. Foi. Bom, depois dessa importante fala de vocês, contem com a casa, contem com a Leste, contem com o nosso presidente André Siciliano, que é comprometido também com a defesa das nossas torcidas. Eu e o deputado Carlos Mink queremos fazer também esse agradecimento aos nossos dois assessores que contribuíram e trabalharam muito para que esse momento aconteça, que é o André e o Ronaldo. Esse momento histórico na casa. e vamos dar o início finalmente às entregas das moções de congratulações e aplausos e vou passar a palavra para a nossa cerimonialista que fará a chamada nominal de cada graciado, de cada torcida e vocês, vamos descer e vocês, conforme a gente for sendo mencionado, vocês vêm aqui para o centro para a gente bater uma foto e receber a homenagem. muito obrigada e parabéns por esse momento. Vamos? Faça a palavra para a minha lista. Boa noite a todos e todas. Convido o deputado Mink para entregar a homenagem ao Grêmio Recreativo Cultural Torcida Organizada Força Independente Vasco, representado pelo diretor Tiago Nascimento, representando o presidente Jorge Alberto. Aplausos Agora? Agora, ainda convido o deputado Mink a entregar a homenagem ao Grêmio Recreativo e Cultural Torcida Organizada Força Jovem do Vasco, representado pelo presidente Fábio Marques. Aplausos A torcida Rasta do Vasco, representado pelo presidente Vinícius Alexandre. Grêmio Recreativo e Esporte Social, torcida organizada Ira Jovem Vasco, representado pelo presidente Pablo Santos. Torcida Guerreiros do Almirante, representado pelo presidente Pedro Luiz Vilarinho. Torcida Vaz Comunista, representado pela coordenadora Jeane Gomes de Souza. Mancha Negra do Vasco, representado pelo diretor Lucas Tavares. Torcida Inferno Rubro, representado pelo Eduardo Fontes, representando o presidente Rômulo. Movimento Feminino de Arquibancada, representado pela Carla Ambrósio. Grêmio Recreativo Torcida Organizada, Fiel Tricolor, representado pelo vice-presidente Maicon de Oliveira. Grêmio Recreativo Social e Cultural, torcida organizada Young Flu do Fluminense Futebol Clube, representado pela coordenadora Jeane Gomes de Souza. representado pelo presidente Anderson Azevedo. Grêmio Recreativo Torcida Oficial do Fluminense Futebol Clube, representado pela coordenadora Jeane Gomes de Souza. Grêmio Cultural Torcida Organizada Garra Tricolor, representado pelo presidente Rômulo de Souza. Grêmio Cultural Torcida Organizada Garra Tricolor, representado pelo presidente Rômulo de Souza. Leandro de Carvalho, diretor da websérie Herdeiros de Chico Guanabara Daniel Coen, diretor da websérie Herdeiros de Chico Guanabara Coletivo Tricolores de Esquerda, representado pelo Bernard Brito Grêmio Recreativo Cultural, torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo Representado pelo presidente Ronald Quinteiro Grêmio Recreativo e Cultural, torcida jovem do Botafogo Representado pelo Chamiser Escorzelo Coletivo Botafogo Antifascista, representado pelo presidente Luan Toja de Melo Flamanguassa, representado pelo Felipe Amorim Grêmio Recreativo Coletivo Cultural Torcida Jovem do Flamengo, representado pelo presidente Rafael Silveira. Grêmio Recreativo Movimento Cultural Raça Rubro Negra, representado pelo presidente nacional Anderson Mácula. Grêmio Recreativo Cultural Torcida Organizada Império Rubro Negro, representado pelo presidente Alex Ramiro. Torcida Organizada do Clube de Regatas do Flamengo, Movimento Nação 12, representado pelo Diego Lima da Silva. Associação Bloco Carnavalesco e Torcida Urubuzada, representado pelo senhor... Boa noite. É chegado o momento agora da entrega do diploma Cristo Redentor às torcidas organizadas do Estado do Rio de Janeiro. Então, convido o senhor Luiz Cláudio do Carmo, Claudinho, presidente da Anatorg, para receber essa comenda. Essa é a homenagem para todos. Obrigado. 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 Obrigado.